Queria lhe dizer que estou tão longe da perfeição ou algo assim Ao comecei já me perdi, pois nessas horas as palavras fogem Só queria lhe pedir um pouco mais de paciência, entenda Se puder me aceite assim e não espere mais de mim O que me move é o prazer de ter a voz pra lhe falar Que o tempo é tudo e vai às pontas te mostrar Que eu sou o seu, minha dor É pensar que talvez você nunca vá saber o quanto eu sou seu Não mudei Tenho os meus defeitos, artifícios, mas eu Sempre seu Horas fazem dias que fizeram valer todos esses anos E desde sempre já sabia nada iria atrapalhar meus planos Sei que às vezes me pareço estranho Mas cheguei até aqui só pra me guardar em ti Não me negue o prazer de ter a voz pra lhe falar Que o tempo é tudo e vai às pontas te mostrar Que eu sou o seu, minha dor É pensar que talvez você nunca vá saber o quanto eu sou seu Não mudei Tenho os meus defeitos, artifícios, mas serei Sempre seu Sempre seu Sempre seu Tenho os meus defeitos, tudo e vai às pontas te mostrar Que eu sou eu Minha dor é pensar que tal Mas você nunca vai saber o quanto é só o céu Não mudei, não mudei Tenho os meus defeitos, artifícios, mas serei sempre seu Sempre seu Tchau